O meu amigo secreto tá sempre babando. Dá uma dica séria, véio. O meu amigo secreto usa fralda. Boa, sim. O meu amigo secreto é careca. Careca? Opa! Oi, Júlia! Isso é só pra lembrar que o Baby é um ótimo presente nesse Natal. Compre um Baby Style com plano Lite 50 e leve um Baby pré-pago com 100 reais em créditos. Baby, o celular amigo e inteligente da Telesco Celular. Baby, Baby! Antecipe suas compras de Natal no Shopping Paulista, West Plaza e Plaza Sul. E ganhe o Natal sem estresse. O meu Natal é sem estresse. O meu Natal... Tem massagem relaxante depois das compras. Sem estresse. Aqui você não paga o estacionamento. Sem estresse. Antecipe suas compras e tenha o Natal com muito mais conforto. Natal sem estresse. Só até 16 de dezembro no Shopping Paulista, West Plaza e Plaza Sul. O meu Natal é sem estresse. Chegou a promoção Citroën Berlingô com tripla vantagem. 1. Completíssimo. O mais completo da categoria. 2. Completíssimo. Apenas 27.990. 3. Completíssimo. Até nas vantagens. Banco de couro, jogo de rodas e CD player grátis. Repetindo. Grátis. Promoção Berlingô com tripla vantagem. Aproveite e faça um test drive. Campeonato Brasileiro. A emoção vai pegar no primeiro super desafio da grande final. Atlético Paranaense e São Caetano. Ao vivo. Neste domingo. 4 da tarde. Futebol 2001. Assista agora ao programa gratuito do Partido Socialista Brasileiro, autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento à Lei nº 9.096.